Olá amigos, bem-vindos a mais uma gameplay de uma nova atualização do Subway Surfers Desta vez estamos de volta a Marrakesh Depois de 3 anos que essa atualização apareceu aí no game Estamos de volta aqui pra gente começar os trabalhos, desbloquear tudo que vai ter aqui Vamos conferir as novidades agora E lembrando, esse vídeo saiu primeiro pra quem é membro do canal Muito obrigado, vocês que ajudam a manter o canal firme e forte Todos os membros do canal, um valeu aí pra vocês, viu? E esse vídeo saiu pra vocês primeiro como agradecimento, como de costume, né? Todos os vídeos agora saem primeiro pra quem é membro Alguns saem algumas horas antes, outros saem alguns dias, alguns algumas semanas antes Então apoia o canal, dá uma olhada no botão Seja Membro aí Tamo junto! Vamos lá dar uma olhada então, galera O que nós temos aqui? Deixa eu só tirar essas notificaçõesinhas Que quando eu entro tem um monte de notificação, né? Vocês sabem, parece Free Fire Cara, sempre que eu vejo um jogo com um monte de notificação Logo que você entra me lembra Free Fire Pois é, teve época que eu joguei Free Fire aqui no canal pra quem não tá ligado Bom, aqui temos a arte de Marrakesh que não mudou, tá? Eu tava conferindo esse logo de Marrakesh É o mesmo que a gente teve lá em 2021 Que foi a última vez que apareceu essa atualização Vamos lá então Ah, e galera, já temos um vazamento sobre a próxima Se liga que quem é membro do canal já assiste agora Nesse momento, é agora mesmo Termina esse vídeo aqui e já vai assistir o vídeo sobre a próxima atualização Que já saiu pra você que é apoiador aqui do canal Pra você que ainda não é apoiador, logo sai pra vocês aí Então eu já sei onde vai ser E galera, é o lugar que eu tava querendo Ah, moleque! Se segura, calma Assista, assista Quem é membro do canal dá uma olhada lá, já assiste Bom, temos aqui o desafio da temporada Completo desafio de desloqueia T-Timer E Ramza Vamos lá Vamos aqui, então Qual a primeira novidade? Vamos dar uma olhada, galera? Vamos no shop Vamos no shopzinho Deixa eu só tirar essas notificações Porque sempre tem um monte aqui Opa! Moedinha de evento é bom Será que vai ter coisa pra usar as moedas de evento? Ó, sempre tem um presente do Facebook E Brooklyn são também Toda vez No dia da atualização que eles liberam Isso aqui, né? Daí eu tenho que mostrar pra vocês Ó, Maga! Aí sim, agora vai ter utilidade as moedas de evento pra mim Olha só Irão ver? Olha! Caraca! Vou ter que farmar muita moeda de evento Faz tempo, hein? Que eu não tinha que farmar bastante moeda de evento Cara, pior que os visuais olhando aqui estão melhores Até que no trailer, velho Tá maneiro? Bom, vamos dar uma olhada então Temos aqui o Hamza Cara, olhando ele aqui no jogo Eu gostei mais do que no trailer Cara, gostei do personagem Maneirão Legal, vagarão Aí, inclusive, eu vi algumas pessoas lá no Discord do canal Mandaram Umas fotos Mostrando que esse chapéu que ele tá usando É uma coisa meio cultural mesmo de Marrakech Marrakech é no Marrocos, tá? Pra quem não tá ligado Aí é cultural de lá Esses chapéus e tal Legal, cara Ficou bonito Ficou bacana Mas ela ficou demais, né? Ela ficou mais legal ainda A Faiza É Faiza ou Faiza? Ah, acho que é Faiza, né? Porque não tem o... Não tem o acentinho ali Então temos ela aqui, ó Por 47 mil moedas de evento Vou desbloquear Claro, vou desbloquear tudo Vocês sabem E toda semana tem live de subsurps Essa semana vai ser... Deixa eu até falar pra vocês Vai ser no sabadão, se eu não estou enganado, tá? Então, participa das lives do canal Ativa o sininho aqui no YouTube E participa do Discord Que tá na descrição Pra você não perder nada Temos aqui o Tibote Olha só O robô do chá É basicamente isso E eu gostei muito do bisu dele Ele tem... Tá vendo ali no peito dele Ele tem um forninho a lenha E em cima tem o bule Engraçado que a cabeça dele Que é o bule Fica mexendo Como se estivesse ali Pra ferver o chá, né? Legal, mano Legal Aí temos a prancha aqui A Tea Timer A... O temporizador do chá Seria isso, né? Temos aqui o poder especial De super velocidade E o poder especial De derrafagem suave Não é um poder de pulo alto Salto duplo Mas tá valendo Melhor que a prancha Venha com poder Do que sem nenhum poder E aí a gente pode estar Adquirindo os poderes Com moedas de vento Se eu não estou enganado Depois que a atualização acaba Você pode pegar esses poderes Por chaves, tá? Mas é melhor pegar Por moeda de vento Pra não gastar E as chaves, né? Então, vamos lá Temos aqui a... Delivrum Outra prancha... Olha, essa é legal É a pranchinha da entregadora Porque ela é uma entregadora, tá? A faz aqui Tanto que lá no trailer Dá pra ver que ela tá Com as caixinhas de comida, né? Entregando, assim E essa aqui é a... Opa, essa aqui tem salto duplo Salto duplo Não é o salto alto Pulo alto Mas tá valendo Tá valendo Legal Isso aqui dá Dá pra dar uma brincada E daí tem um poderzinho aqui Ó, tem algumas coisas Que é só por moeda de vento, né? Essas que estão aqui Por moeda de vento É só moeda de vento Pelo menos agora E tem o traje Holiday da Racina Olha só Que ela já tinha esses dois trajes aqui Os trajes dela não muda tanto, assim, né? Tipo, ele muda mais a cor, né? Alguns detalhes Esse aqui até que muda um pouco mais Do que os outros Se pá Gostei Mas bonitinha Ficou legal Legal a Racina aqui Traje Holiday dela Aí a turma O que nós temos da turma aqui? Bom, o que falta pra mim É só as coisas que eu vou desbloquear De boa mesmo Show de bola Aqui pra baixo Temos as ofertas relâmpago Normal Reforço de fichas aqui Tudo tranquilo Tudo padrão Reforço Tudo aqui normalzinho Vamos agora dar uma olhada, galera Deixa eu só desapear por aqui Tá, vamos pegar Já que a gente tá por aqui Qual que era o Nosso tarra aqui Eu vou colocar ele Mas vou colocar com o último traje Que a gente desbloqueou Traje De abacaxi dele Eu vou colocar isso aqui, galera Tá bom? Ah, isso aqui, galera Eu vou usar essa prancha aqui, tá? Eu vou usar ela Eu desbloqueei ela Ontem, no dia 1º de abril Tava rolando essa prancha aqui Que é do Jake do Dentinho Só os old do canal Só os de verdade Sabe o que é o Jake do Dentinho E aí tem essa prancha de papelão aqui Com o Jake do Dentinho Você não sabe o que é o Jake do Dentinho? Não vou nem falar nada Tá bom? Você tem que acompanhar Maratone mais os vídeos do canal Tá bom? Não vou falar nada Comenta aí se você sabe O que é o Jake do Dentinho Só os de verdade sabem, hein? Bom Vamos lá então, galera Agora dar uma zapeada na casada Vamos olhar a casada Ah, tá rolando o calendário Tá continuando o calendário que já tava Só pra vocês saberem Missões Já concluí a moeda aqui normal Já vamos lá Pegando umas recompensinhas Juntando moeda de evento Que eu tô precisando Vamos agora olhar a casada Bora Temos então aqui a nova casada sensacional Marrakech, bem-vindo A nova casada sensacional Entendi Lembrando Pra você começar Aparecer os itens na casada No gameplay Você tem que vir aqui E pegar a primeira recompensa Tô de bola Sempre foi assim A menos que mudar Aí já Opa Já começamos com chavezinha Que eu vou dobrar Porque agora eu tenho que dobrar tudo E claro, né? Tem que aproveitar, galera Quando é chave Eu tô dobrando Pra virar o pato-chave ali Ótimo Ah, pois é Essa atualização saiu numa terça Dia de mega bolada Já começou a abrir uma caixinha Aqui e vem uma mega bolada Bom, não faz diferença Porque eu tenho moeda demais Eu quero é chave Bom Temos aqui na casada Lembrando Se tiver alguma coisa diferente Na sua casada Coloca Marcelo A minha casada Tem tal coisa Que a tua não tem Então você fala pra mim Tá bom? Bom, nível 5 Tá brilhando mais as chaves Nível 10 Brilhando mais chaves Nível 15 Brilhando mais chaves Ótimo Quero chave Tá ótimo Nível 20 Mais chaves 25 chaves E lá no final O traje Rolirei O traje aqui Da Racina, né? Vamos completar aí Nas lives, né? Vocês sabem Vamos dar uma olhada Nos eventos agora Uma prenda Vamos dar uma olhada aqui Temos um recorde diário Normal, né? Aumentou É só pra Gente, pra vocês também aumentou Ou é só pra mim? Porque eu não sei Se é só coisa personalizada Mas ó Moedas continua 5 mil Ainda bem Porque moeda é mais demorada Ainda mais que roubaram O meu dovolcões, né? Mas... Era 750 mil pontos O recorde diário, né? Agora tá 1 milhão Hum... Aumentaram, hein? Será que dá pra usar a bolha agora? Pra eles terem aumentado? Vamos olhar Bom, temos aqui o evento Desafio sem chão O chão é lava Então novamente temos o chão é lava Agora pra desbloquear O robô do chá Aqui Ele tá lá no final Ótimo Então é aqui que a gente vai Tá desbloqueando ele Só acho chato Porque não dá pra gente ver Qual que é a pontuação total Eu gostaria de saber Sabe quanto que é a pontuação total Que a gente tem que fazer Bom, vamos lá então O próximo evento Aqui a gente tem O desafio da temporada Marrakech Aqui a gente tem Aquele negocinho de tempo, né? A gente vai desbloquear A T-timer e o Hanza Beleza? E a gente desbloqueia A prancha No estágio ali E daí no último A gente desbloqueia o personagem Ótimo Depois temos A Fio de Tempo Tag Team Novaí Temos Maratona na Vila Assombrada Olha Que legal E isso aqui, galera Corrida Assustadora Isso aqui é um evento novo, hein? Tô curioso pra ver o que que é Corrida Assustadora A galera lá no Discord Inclusive tava mandando sobre isso E vão ter o Barro Misterioso ali também, né? A gente vai ter Bom, essa Corrida Assustadora É daqui 3 dias e 12 horas Provavelmente vai dar pra gente jogar Na live final de semana Participar da live E a gente descobre junto o que que é Vamos jogar, galera Vamos ver como é que tá a Marrakech aqui Bom, vamos dar uma ouvidinha No remix, então Legal, né, Vicozinho? Galera, eu vou garantir aqui O nosso reforço de fichas pra gameplay E tá lá, então Já consegui aqui O nosso reforço de fichas Lembrando também Depois eu vou assistir o anúncio Pra ganhar essas recompensinhas aqui, viu? Todo dia eu tô vindo aqui Assistindo pra ganhar as chavezinhas O anúncio Depois que eu terminar de gravar Já vou ali e passo o mesmo Você, entre todo dia no Samba E no mínimo pra você vir aqui E pegar as chaves com o anúncio Vai por mim Você vai passando os meses Os anos Você vai acumular muita chave E aí você vai entender Como que eu tenho tanta chave no jogo Apesar de que eu gastei bastante Recentemente na Mega Compra de Itens Atualizada 2024 Se ainda não assistiu Assista esse vídeo que ficou No mínimo engraçado Pra vocês, né? Pra mim foi triste Vamos lá, galera Bora! Vamos conferir aqui os cenários Embora Ó a pranchinha Ah não, não dá pra usar a bolha aqui Eu achei que eles aumentaram Que tivesse aumentado aqui O recorde diário Por terem colocado a bolha Pra jogar no No cenário principal, né? No modo normal Mas não é Essa prancha de papelão Do Jake do Dentinho É muito bom, hein? Ah, Marcelo O que é o Jake do Dentinho? Eu já falei Se você é um de verdade É um old Aqui no canal Maratona os vídeos Já viu tudo que eu gravei? Você sabe Ah, Marcelo Mas tem muito vídeo de samba E eu falo que vocês Tem bastante coisa de samba Aqui no canal Então assista aí Maratona Vai lá Bom, vamos dar uma olhada Por cima aqui no cenário Galera, até onde eu sei Me corrigem se eu estiver errado Mas até onde eu sei O cenário continua o mesmo De 2021 A gente não teve novidades Do cenário É um cenário bonito Um lugar bem legal Bem diferentão Pra nós aqui brasileiros Tá conferindo um cenário desse Com essa cultura bem diferente Aqui também Então é bacana Eu gosto de visitar E já fazia três anos Vai fazer, se não me engano No final do ano Três anos que tinha aparecido Essa atualização Então, na moral Tá de boa Três anos tá de boa voltar Claro A gente tem que sempre falar Tem atualizações que fazem Muito mais tempo Que apareceram no samba Que faz muito mais Assim Como eu vou dizer pra vocês Seria muito mais nostálgico Muita gente nem teve a oportunidade De jogar Tipo São Paulo Mas Também não é motivo Pra dizer que não pode voltar Uma atualização de três anos atrás Três anos atrás já tá valendo O que eu acho que não é bacana É tá repetindo a atualização Tipo um ano depois Aí eu já acho que não tem necessidade Porque a gente tem muita atualização antiga Que nunca repetiu Ou que não repete há muito tempo Então isso aqui Três aninhos Tá legal Na minha opinião Mais de dois anos Que apareceu uma atualização Tudo bem ela repetir Era preferível Que as mais antigas Repetissem primeiro Mas se já tem pelo menos Dois anos que ela apareceu Tá legal Tudo bem Pode trazer Só que claro Com algumas novidades bacanas No mínimo desbloqueáveis legais Preferencialmente Alguma mudança de cenário Não foi o caso aqui agora Mas pelo menos um cenário Que é realmente bem bonito E bem diferentão Bom Olha essa prancha Muito legal Ah e essa prancha aqui Podia ganhar ela assistindo anúncios Ou pagando 500 pranchas Por ela Eu gastei 500 pranchas Porque olha só Eu ainda tô com 17.500 pranchas É o prancha pra caraiba Então Pra quem é veterano no Sub Surf Eu acho que vale mais a pena Pagar prancha Do que ficar assistindo Acho que era 10 anúncios Ou 10 anúncios Vai ficar um tempão Ele assistindo anúncios Sendo que você pode dar as pranchas Que você já Já tem aí mesmo De sobra Pelo menos é o meu caso aqui Então não tem porquê Na minha opinião Pelo menos é o que eu acho Comentei o que vocês acham Bom Beleza Deixa eu ver se vem Uma super mega bolada Aqui Será que as vezes capaz De eu nem reparar Porque não tem mais animação Não tem mais animação Capaz de eu nem reparar Galera Bom Vamos lá Ah eu já vou dar nota Pra atualização Você segura Vamos lá dar uma jogada aqui Desafio sem chão O chão é lava Com O nosso novo Robozão Tem ela aqui também Daria pra jogar Mas ela não é tão diferente Porque isso aqui é novidade completa Com um personagem novo O Tibote Olha só ele aí Tá fervendo Caraca ele não consegue Ser de metal maluco Como é que você não consegue Segurar o próprio bule ali Bom Mas vamos lá Chaleira Bully Mas que é um bule né Olha ele aí Pior que ele combina Com esse cenário né Convenhamos Vamos lá Bora Lembrando que aqui Temos a bolha Então já vou até ativar Rapidinho galera Até teve anúncio ali Que foi daqueles de 5 segundinhos Então Tranquilíssimo Vamos lá aqui fazer Primeiro estágiozinho Com a bolha vai ficar easy Vocês vão ver Cara Sempre que você tem um evento Que você pode usar bolha Use Porque Acumula muita pontuação Nossa era pra eu ter pego 2x Não é beleza Eu fui errado ali Ah combina esse personagem aqui Porque pô É um personagem que ele está Pegando fogo bicho Ali no meio dele né Justamente pra esquentar o chá E aí agora ele está aqui no chão É lava Inclusive esse personagem aqui Não faz sentido ele ter medo Do chão né Ah tudo bem Eu não sei se a lava Derreteria Porque a lava É bem quente né Não sei se ela chegaria A derreter o metal Que ele é feito Mas talvez Se tem um personagem Que era pra ele Tancar Ele encostar no chão Aqui Era esse aqui né Vocês não concordam Porque se ele é feito Pra esquentar o chá Né O que vocês acham Vocês não acham Tem outros robôs Que você até pode dizer Ah eles são robôs mais Sensíveis Mais fracos e tal Mas esse aqui é um robô Pra calor mesmo Tá ligado Eu parei pra pensar Nisso agora Se robô aqui Era pra ele encostar No chão E não acontecer nada O que vocês acham disso Comenta aí Quero saber o melhor de vocês E não esquece Deixa o like aí Se você gosta de subsurface Aqui no canal Gosta do canal Deixa o joinha Muito importante Ah e muito obrigado Aos membros Aos apoiadores nível ouro Aqui do canal Que estão aparecendo aqui do lado Um salve aí pro Léo Tia Thelminha E pro Felipe Salve salve Muito obrigado Pelo mega apoio Que vocês dão aqui ao canal Obrigadaço mesmo E obrigado ao Léo Que mandou os pics Mais recentes São tudo do Léo Olha só É o Léo e não tem jeito Obrigado Léo aí Pelos pics mais recentes Lembrando que você pode mandar um pics A qualquer momento Posso estar em live Ou offline Você vai estar aparecendo Na próxima live No próximo vídeo Vai aparecer o seu nome Que você colocar Vai estar aqui embaixo É só você mandar um pics Através desse QR Code Que está aqui do lado Ou o link que está na descrição Também serve pra você mandar Um pics Beleza Pode mandar A partir de um real Você já pode mandar pics Com mensagem que aparece Inclusive nas lives Ou na hora que eu gravo a vídeo Pode ser que apareça também Se você der sorte De mandar na hora Que eu estou gravando o vídeo Mas o seu nome aparece aqui embaixo Aqui embaixo Aparecem os últimos Três pics Eles ficam aqui Girando e tal Então obrigado pela força aí galera Já terminei né Nossa Terminei rapaz Peraí ó Peraí ó Encostei Papá Papum Já era Uhul Chavezinha em dobro Chique demais Aqui tem as recompensas Eu vou pegar depois Que qualquer coisa Se der pra dobrar Eu dobro já Alguma coisa né Bom E temos aqui O desafio da temporada Marrakech Mas aqui a única diferença É que a gente vai poder jogar Com o personagem né A gente pode jogar um pouquinho com ele Acho que vamos comentar a nota E vamos encerrar por aqui Daí beleza galera Bom Minha nota galera Pra essa atualização Eu não vou ativar A bolha aqui agora não Vou só jogar De 0 a 10 Galera Uma nota 6 Gostei da atualização O meu hype tava 5 né O quão ansioso eu tava Mas a nota pra atualização Nota 6 A atualização Legalzinha Legalzinha Uns itens bacanas pra desbloquear O Tibote ali Eu gostei Nota 6 E vocês Qual a nota que vocês dão Pra Marrakech 2024 E galera Lembrando Já fazou Qual a próxima atualização Uma imagem Que dá a entender Que a gente já pode saber Onde vai ser Aguardem galera Já tá liberado pra vocês Na real Quem é apoiador do canal Já vai lá e assiste o vídeo Já liberei pra vocês O vídeo Vocês já podem ver Onde é a próxima atualização Quem não é membro do canal Dá uma olhada no botão Seja membro aí Apoia É baratinho Vocês dão uma força enorme pro canal Tamo junto galera Comenta então aí Qual o seu hype Comenta o seu show da atualização Vamos desbloqueando tudo aí Nas lives fim de semana Grande abração a todos vocês E até o próximo vídeo Live aqui do canal Marcelo Suf Fui Para, 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 para Galera Assim que eu encerrei aqui Eu tava dando uma olhada Uma zapeada aqui em off Tem outra coisa Que apareceu aqui pra mim Depois Que são esses aqui Nas ofertas limitadas Um reforço pontuação Você assistindo 10 anúncios Você ganha 20 Ou pagando 3,90 Gente Gente Quem vai pagar 3,90 Em reforço pontuação Por favor Ou você pode pegar vantagem Por 3 Mano Quem que vai pagar por isso Por favor Ou assistir 10 anúncios Então você que tá começando Ainda tem pouco disso aqui Saiu uma oportunidade É só assistir uns anúncios e ganhar Legal Mas pagar 3,90 Na moral Tem que tá muito desligadão Tchau